E aí E aí E aí E aí Não, não Porque é muita gente É bom assim Cadê ela? Vocês são de? Vaza da Roça Tem vaza do poço, é longe? Não, é peixinha Ah tá, porque uma hora uns fala vaza do poço e tem vaza da roça 27 quilômetros O pessoal de vaza da roça, vaza do poço Que vieram visitar o biogás O biogás Passa 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 O que é isso?